Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Dr. Webb Antivírus Russo, versão 6. É uma interface bem simples. Mantive as configurações padrão. Vamos atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. Ok, está atualizado. Vamos verificar o consumo de recursos. Estes dois, 107, mais de 140 megabytes. Um consumo muito alto para um antivírus. Separei uma lista de 10 links nocivos, como sempre faço. E vamos iniciar o nosso teste. E vamos iniciar o teste. Sem resposta. Também sem resposta. Aqui apenas é uma solicitação do Dr. E para autorização do Internet Explorer. Também sem resposta, vamos em frente. Até agora, sem qualquer resposta efetiva do Dr. Webb. Esse está fora do ar. Então, vamos lá. Sem resposta. Sem resposta. Aparentemente, este link está fora do ar. Fora do ar também. Sem resposta. Vamos agora pegar três links de nosso backup. Vamos lá. 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 Uma fake scanner page. Vamos lá. Este penetrou as defesas. Vou agora fazer o escaneamento com o Dr. Webb e volto ao final do teste com os resultados. Durante o escaneamento, ele encontrou este arquivo nocivo e eu vou bloqueá-lo. Retorno ao final com os resultados. Ao final do teste com o Dr. Webb, que levou 8 minutos e 18 segundos, nenhum vírus foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto em seguida com o Malwarebytes. Após a reinicialização, apareceu este RUG Software que se instalou na máquina e que desativou o Malwarebytes. Vou reinicializá-lo em modo de segurança para ver se podemos concluir o escaneamento com o Malwarebytes. Retorno em seguida. Tentei impedir a inicialização deste RUG no modo de segurança, mas não foi possível. Estou de volta. Não consigo inicializar o Malwarebytes. Não consigo dar início ao gerenciador de tarefas. Não consegui dar início ao Hitman Pro. Bem, o Dr. Webb falhou no teste, deixando este RUG se instalar, o que comprometeu todo o funcionamento do micro. Era isso. Deixe os seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Até a próxima!